Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um agradecimento especial pra minha amiga Anny lá do blog Manequim da Moda que ela esteve viajando pra fora do país, foi pra Paris, pra Florenza e ela tem vários vlogs no canal dela mostrando essa viagem que ela fez, que ela fez no intercâmbio e ela me trouxe alguns presentinhos de lá e me enviou, essa caixinha chegou hoje e eu queria mostrar pra vocês que é esse coração aqui que tá enfeitando já o meu cenário e também ela me enviou um bronzer da Nua, uma marca que eu não conhecia, eu já tô usando já fiz minha maquiagem de hoje pra ir pra faculdade e também um CC Cream, que eu tô adorando também, já usei amiga, obrigada um beijo de novo, muito obrigada, tá? Pelo carinho, por lembrar de mim e pessoal, eu vou deixar no box de informação o canal dela e o blog pra vocês conhecerem um beijo, tchau, tchau!